É óh... Cadê-me o lapisanca? 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 18 18 19 20 21 21 20 20 20 20 21 20 21 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 24 24 25 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 22 25 23 25 25 26 25 26 25 Não, 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 não. Há no bloco? Quem? Quem, quem pula pula péssitina, eles vão pular, eles pularam, eles não têm comendo cheitinhas e che... Como eu não vejo? E... provavelmente há. Mas não há, mas não há conhecimento, mas não há conhecimento, mas não há conhecimento. Então também há conhecimento, e não há conhecimento. Não há conhecimento, mas não há conhecimento... e aí tigra 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 te verlánke txotxke txotxke txotx eilá 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 txrr eilá 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 Nomem. Nomem, Nomem. 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 Tomem. Nomem. Nomem. Gata seca que me dá e de a bit na... ...fue, ta... ...e... ...tei se... ...nomem a patroca... ...dee sh... tu caçulta, rosa... ...numca dele... ...e... ...e... ...at... ...e... Olha como é. O que é bom, as pessoas se juntam. Vocês olham como você sabe como este, pessoal? Fui. É... O que ela é a Navarra? Ele é um pão com... com incompetentes... e com interessadas em colas. O que as pessoas... Eu não sei se tornei a liga, mas eu sei o que eu vou ver. Como você está aqui? Vai, você está me ouvindo. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. É, é, é. É aqui. Não sei se torna. Não sei se torna. Não sei se torna. Não sei se torna. E aí? E você? E você tem que se torna. Então, não sei se torna. Tchau, tchau. O que é isso? Agora tem um pequeno espaço... É um pequeno muito mais um pequeno... Não, não sei muito mais mais! E é um pequeno aqui. É uma pequena! Lá'á se sete aqui. Também a gente se desenvame quando yeah, samos bem gostoso. Ahn! Então, é uma boa questão, né? É isso aí. E aí? Você vai ver? Você vai ver se você quer ver? E aí... Xa é isso aí? Vê? 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 Não sei se não, mas como eles estão indo para o meu estrão. Dê que eu não vou... Eu não vou apetar. Ok...